Gênesis 49, versículo 8 a 10, eu vou voltando a esses dois lugares, Gênesis 49, 8 a 10, Judá, então pensa, Judá, David, Jesus, diz comigo, Judá, David, Jesus, então esses três são envolvidos em profecias a respeito de Judá, então, Judá, teus irmãos te louvarão, David foi exaltado no meio dos seus irmãos, Jesus, de novo, faz assim, enche o peito, faz assim, ó, ó, tu nem me conheces, fala para você, tu nem me conheces, eu sou o irmão de Jesus, diz que Jesus adora o Pai no meio dos seus irmãos, nós somos irmãos de Cristo Jesus, nós temos uma herança, quando adoramos hoje de manhã, eu garanto, Jesus estava aqui, adorando o Pai junto conosco, quem crê, diga amém, Jesus, Ele adorou conosco, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sob o serviço dos, teus inimigos, os filhos do teu Pai se inclinarão a ti, Judá, todos os seus irmãos tiveram que se dobrar diante dele, David, seus irmãos tiveram que dobrar joelhos diante de ti, e hoje de manhã, o que é que você e eu fizemos como irmãos de Jesus? Como irmãos de Jesus, o que é que fizemos hoje de manhã? Nós dobramos nossos joelhos, diante de Jesus hoje dizemos, reina sobre nós, reina sobre nós, irmão maior, irmão especial, Jesus, reina sobre nós, nós nos inclinamos diante de ti, é importante que, versículo 9 diz, Judão é leãozinho da presa subsiste, filho meu encurve-se e deite-se como leão e como leão, quem o despertará? Quem vai mexer com a igreja do Senhor? Sabe igreja, o dia que a igreja no Brasil desperta, o dia que a igreja no Brasil se torna realmente uma, nós estamos muito unidos aqui em Curitiba, nós precisamos expandir mais ainda nossa unidade, precisamos aumentar nossa unidade, porque o dia que a igreja agir como uma só, não há inimigo que possa nos resistir, pastora Terry estava ouvindo estes dias, repartiu conosco, pastores também ouviram, uma palavra profética, e uma profetisa reconhecida nos Estados Unidos, no mundo de fato, estava falando sobre como Deus se está movendo, Deus se está levantando uma geração, nem a geração dela, mas a geração antes dela, que levantaria, e que até a corrupção, nações onde tinha corrupção, onde tinha realmente lugares baixos, pessoas diziam, alguma coisa boa pode sair de lá, mas estes lugares baixos serão exaltados, lugares altos serão rebaixados, e a glória do Senhor virá, e ela começou a gritar, Brasil, 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 Deus vai mover em ti, os seus filhos levantarão, e em vez de ser influenciado pelo mundo, eles vão influenciar o mundo, quem pode dizer amém, quem recebe, diga, eu recebo, seja assim Senhor, pode bater palmas, nós precisamos levantar uma geração de filhos e filhas, netos e netas, que será uma geração que diz, nessa nação, haverá uma mudança, a igreja como uma só, se levantará e dirá, basta, a corrupção, nós vamos colocar, sal grosso, no congresso, nós vamos colocar a luz, de Cristo e Jesus, na presidência, governadores, senadores, onde for, quem diga, eu creio, que Deus vai mudar, essa nação, e as gerações vindoras, serão poderosas em Deus, dá e dá um sorriso, porque nós, vamos passar um legado, a esses jovens, que Jesus Cristo reina, para a glória de Deus Pai, dá um brato de vitória, aleluia, esse é nosso Deus, esse é nosso Senhor, precisamos, precisamos crer e declarar, Ele é a nossa vitória, aleluia, acho que estou gritando, não sei como acontece essas coisas, versículo 10, ainda Gênesis 49, versículo 10, o cetro, não se apartará de Judá, nem o bastão de comando, dos seus descendentes, até que venha aquele, a quem pertence, versículo 10, é tão importante, o cetro, o rei usa, para reinar, para levantar, dizer, o cetro, ele assina, ele carimba, ele diz, este é o meu poder, e quando fala, do bastão, está falando aquilo, aquilo que ele rege, com força e poder, mas um dia virá aquele, a quem pertence este reino, quantos sabem que David, uniu as tribos, David é o primeiro, rei, que une todas as tribos, mas Jesus, é o rei, que reúne todos os povos, dá um sorriso onde você está, de que só o meu Jesus, só o meu Jesus, pode reunir, todos os povos, ele apacentará, e regerá, as etnias, os povos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, é esse Jesus que está servindo, eu tenho falado muito, sobre o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro, você vai ler, alguns de vocês já, né, fizeram cola, já leram adiante, enquanto estavam pregando, né, eu vi você fazendo isso, e você já descobriu, que eu vou falar daqui um pouquinho, Jesus é o leão, que tem a força e o poder, para abrir o céu, os celos, ele tem o direito, ele é rei, ele tem a autoridade, e ele tem a força, e Jesus diz, o leão da tribo do Judá, abrirá os celos, e ele quebra, ele despedaça, como o leão despedaça, sua presa, ele diz, nada vai impedir, meu povo saber, o meu plano, nada vai impedir, que meu povo saiba, o que eu preparei para eles, para que eles não tenham medo, não haja pavor no meu povo, mas haja uma sensação, do que eu estou na frente deles, abrindo o caminho, mostrando como agir, como vencer, Jesus está aquele braço, aquele, né, e toda a terra treme, porque ele diz, eu tenho a força, de abrir as celos, quando abre, nós dizemos, assim, o Senhor, venceu, e daí sabe, quem lê o livro? O Cordeiro, faz assim, mas se o leão abriu, porque que o Cordeiro está lendo? Amados, essa é algo, que você precisa, trazer muito perto, no seu coração, você e eu, precisamos aprender, essa natureza divina, em Jesus, que quando for preciso, despedaçar, destruir o inimigo, que está diante de ti, que está machucando a igreja, está ferindo a igreja, Jesus, não vem como o Cordeiro, não, ele vem como o leão, ele diz, e ele despedaça, ele quebra, ele rompe, essa marra sobre sua vida, essa marra sobre a sua cidade, sobre o bairro, onde você mora, você precisa interceder, que venha, o leão da tribo do Jás, Jesus, o Messias, que ele venha, e quebra, o céu, quebra, as amarras, quebra, aquilo que está impedindo, meu povo, minha família, meu filho, quebra o poder das drogas, da prostituição, da pornografia, quebra, destrua o Senhor, na minha família, levanta-te Deus, despedaça, e quando ele despedaça, em seguida, a natureza do Cordeiro vem, eu derramei meu sangue, para te salvar, eu quero te apacentar, eu quero te levar, as pastas verdejantes, as águas, tranquilas, oh amados, nós precisamos, aprender, reprender, destruir, quebrar, anular, o que o inimigo tem feito, e em seguida, abraçar, amar, cuidar, daqueles, que Deus nos entregou, quantos estão entendendo, diga amém, amém, essa natureza, que está em Jesus, ela está em nós, é uma natureza divina, ele quer, essa natureza, seja parte, da sua, da minha, da nossa vida, ele é raiz de Davi, eu já falei bastante sobre isto, mas eu quero ressaltar, três coisas sobre Davi, Davi foi rei, profeta, e sacerdote, você e eu somos chamados, para ser, como Davi, como Jesus, Jesus é rei dos reis, Jesus é profeta, Jesus foi sacerdote, e por isto, você e eu somos chamados, para reinar, nós somos chamados, para declarar, profetizar, o que Deus está fazendo, tem feito, profecia, ela traz, consolação, ela traz edificação, ela traz, realmente, consolo, conforto, e ela traz, perdi um dos, quatro ali, ela edifica, consola, como que é a palavra, exorta, eu sei porque, eu esqueci isso, exorta, não é pau na cara do fruguês, não, exorta, é animar, a fazer, o que é certo, quantos de vocês, querem, animar as pessoas, consolar as pessoas, amém, Deus nos chamou, para animar, consolar, edificar as pessoas, para exortar, animá-los, a praticar, a palavra viva, hoje de manhã, diga comigo, uau, eu entrei qualquer um, vamos lá, eu entrei qualquer um, e eu estou saindo, um rei, profeta, um sacerdote, do Deus Altíssimo, essa é minha herança, aleluia, essa é minha, diga, essa é minha herança, eu recebo minha herança, eu vou andar nessa herança, Jesus declara, Apocalipse 22, 16, diz, eu sou, da raiz de David, o Messias, seria um filho de David, isso foi subentendido, em todo o verbo do testamento, Jeremias 23, versículos 5 e 6, Jeremias 23, 5 e 6, diz, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para David, um renovo justo, Jesus, o rei que reinará com sabedoria, e fará o que justo e certo na terra, em seus dias, Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado, o Senhor é a nossa justiça, põe sua mãozinha por favor assim, dá aquele sorrisão, diz, o Senhor é a minha justiça, tudo que é torpe, pecado, tudo é contrário ao Senhor, nós entregamos a Ele, e Ele nos deu a sua justiça, aquele que nunca pecou, levou sobre si, a nossos pecados, e Ele que era justo, colocou sua justiça, sobre nós, amados, você pode dizer, pastor Miguel, tive uma semana horrível, eu estou aqui porque, né, eu nem sei porque estou aqui, acho que é domingo, eu entrei em meu carro, o carro veio aqui, quantos entendem, quantos entendem, que não é o sentimento, o pastor falou na oferta, ofertar não é sentimento, vir à comunidade não é sentimento, adorar ao Senhor não é um sentimento, é o propósito de Deus em nós, para que sejamos como Ele é, amados, quando nós adoramos, a imagem de Cristo, quem Ele é, vai sendo transformado a nós, por que que o rosto de Jesus brilhou, por que que o rosto de Jesus brilhou, porque Ele estava na presença do Pai, por que Moisés subiu a montanha, e seu rosto brilhou, Jesus foi transfigurado o corpo todo, e eles estiveram assim, porque era muito brilhoso, você precisa entender, que a única maneira, que nós vamos ser transformados, nessa imagem, é permanecer nessa imagem, continuar adorando, ah pastor, eu tenho planos para hoje à tarde, ok, e por acaso, Deus está nesses planos, não, eu estou aqui, Deus pegou a parte dele, e o resto é meu, gostaria de sugerir, que você usasse um pouquinho mais, do dia do Senhor, para o Senhor, e que você tivesse mais um tempo, na presença do Senhor, ah, doeu tanto assim meu povo, que que é isso, precisamos aprender, que essa presença, que nos transforma, reis e sacerdotes, reis e profetas, sacerdotes, só quando essa presença, é transferido, porque estamos na presença, quando mais estamos na presença, mais, nós podemos ser, como Ele é, venceu, Jesus venceu, Jesus venceu, João 16, 3, e diz, essas coisas vos tenho dito, que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amados, e depois Jesus diz, eu venci, vós, vencereis, quem recebe, eu recebo, eu tenho uma promessa, para você hoje de manhã, antes que eu oro, para vocês, tem uma promessa, essa promessa, diz assim, ao vencedor, não ao perdedor, não àquele que foi metade do caminho, não àquele que, né, fez o que tinha que ser feito, é, eu estou aqui, faz um caso, de que eu estou aqui, não é assim, meu amado, ao vencedor, aquele que permanece na presença, aquele que realmente vê, o que é a ser, reinar sobre as circunstâncias, profetizar, abençoar, consolar, exortar, edificar, o povo ao seu redor, ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar comigo, no meu trono, assim como também, eu venci, e me sentei, com meu pai, no seu trono, sabe, imagina, algum de vocês, tem a capacidade de imaginar, imagina um pouquinho comigo, tem Deus pai, no trono, faz assim, e daí tem Jesus, ao lado dele, Abraão, Isaac, Jacó, pastor, qual que é o tamanho, deste trono, porque eu também, quero sentar, quem quer sentar, no trono com Jesus, e o resto, vocês querem sentar hoje, eu acho que, onde você quer sentar, não tem, como chama aquele lugar, no estádio, lá em cima, como, eu não quero sentar lá, se eu posso sentar, no trono com Jesus, eu estou, oh pessoal, dá licença aí, aleluia, eu quero sentar, no trono com Jesus, eu quero reinar, com Ele, aqui, agora, para sentar, com Ele, nos céus, para reinar, com Ele, amados, eu não estou, falando de salvação, ah, graças a Deus, não vou para o inferno, mas posso, viver minha vidinha, Deus, não quer uma vidinha, para você, Ele não quer, que você apenas, não vá ao inferno, Ele diz, tem, um lugar, para você, no trono, uau, 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 uf, acho que vou segurar aqui, para não cair, uau, alguns de vocês, não estão nem pensando, pastor, anda louco, com essa coisa, eu não tenho onde ir, cara, eu estou no trono, com Jesus, você quer que eu vá onde? Quantos estão entendendo? Eu acho que poucos, mas vai entendendo, vai mastigando, porque, é algo que você precisa ver, imaginar, anelar, desejar, eu quero reinar, em vida aqui, não subsistir, não ser mais um, não viver, como fosse qualquer um, não, eu quero, sentar, no trono, com Jesus, e isso, quer dizer, eu venci aqui, eu venci, Jesus disse, eu venci, e sentei ao lado, do meu pai, eu quero que você, e eu, digamos, juntos, estou vencendo, vamos lá, estou vencendo, meu alvo é vencer, porque o Jesus em mim, é o mesmo Jesus, que está sentado lá, seu Espírito, está em mim, eu tenho uma frase aqui, que eu tenho que ler, eu vou orar para vocês, eu escrevi para não errar, a mesma força poderosa, que ressuscitou Jesus, e fez ele sentar no trono, age em nós agora, eu quero ler para você, a passagem, Efésios 1, 19, Efésios 1, 19, como é grande, o seu poder, que age em nós, os que cremos nele, este poder, que age em nós, é a mesma força, poderosa, versículo 20, e ele usou, quando ressuscitou Cristo, quando ressuscitou Cristo, e fez com ele, sentasse no seu trono, ao lado direito, no mundo celestial, a mesma força, que Deus Pai usou, para ressuscitar Jesus, e colocá-lo no trono, a mesma força, age em nós, Fiquem em pé comigo, amados, por favor, grudou, faz força para levantar, acho que consegue, vai lá, vai lá, vai, está quente, né, olha para cá, por favor, por favor, olha para cá, você entende, que Deus, ressuscitou Jesus, porque ele venceu, quando ele foi para a cruz do Calvário, ele diz, não a minha vontade, mas todavia, a tua vontade seja feita, essa é a nossa oração, esse é o nosso apelo hoje, amanhã, não a minha vontade seja feita, mas a tua vontade seja feita, no meu coração, amém, e o que aconteceu, Jesus ali morreu, seu sangue derramado, nos salva, ele foi, para o lugar, onde estava, o pessoal, do tempo de Noé, pregou, e eles acreditaram, e creram nele, quando Jesus ressuscitou, diz que os sepulcros, ao redor de Jerusalém, abriram, e muitos do Velho Testamento, ressuscitaram com ele, e subiram para a glória, o força, o poder, que ressuscitou, milhares de pessoas, do tempo de Noé, milhares de pessoas, do tempo de Abraão, Isaac e Jacó, Davi, ressuscitaram, subiram com Jesus, você e eu, precisamos decidir, eu vou vencer, eu vou usar da fé, porque o mesmo poder, está em mim, não pode dizer, é pastor, eu acho que eu não tenho o mesmo poder, eu acho que o meu é mais fraquinho, não, não, o poder, que está em nós, é o poder, que ressuscitou Jesus, e o levou, a sentar no trono, com Deus Pai, o mesmo poder, está em você, hoje de manhã, abre sua mão, por favor, abre seu espírito, o Espírito Santo, o Espírito Santo, quer infundir, em cada um que está aqui, uma presença maior, um poder maior, que está no seu coração, em sua vida, hoje de manhã, é o momento de romper com o mesmice, romper com a ideia, do que eu sou fraco, romper com a ideia, do que eu não posso vencer, eu não tenho propósito, você tem um grande propósito, eu estou te vendo lá, tu tem um grande propósito, em Deus, é a hora, é o momento, dizer Senhor, Senhor, eu quero vencer, age em mim, essa força Senhor, eu quero liberar, a força do Espírito Santo, na minha vida, eu quero ser, um vencedor aqui, agora, para sempre, a promessa é minha, ao vencedor, dar-lhe a ele, sentar no trono, comigo, pastor, para mim, uma meia água, lá no fim do céu, está ótimo, eu lamento te dizer, não tem meia água, não tem meia água, no céu, não tem bairro, não tem aquela coisa, depois de bairro, lá no céu, não tem, não tem invasão, no céu, é uma moradia, é uma presença, eu estou chacoalhando o seu barco, porque eu quero você, prestando atenção, hoje, você e eu precisamos dizer, eu quero habitar, onde ele está, eu quero ficar, onde ele está, vencer aqui, e estar com ele, para sempre, comece a cantar, comece a cantar louvores ao Senhor, abre sua mão, abre sua mão, comece a cantar louvores ao Senhor, abre sua boca, abre seu coração, abre seu espírito, Deus quer mover você esta manhã, exaltado é, exaltado é, exaltado é, cante meu povo, cante, cante, abre sua boca, comece a cantar louvores ao Senhor, abre seu espírito, Jesus está aqui, recebe sua herança, recebe seu poder, nesta manhã, que vou chegar, nós estamos aqui, agora, vamos lá. Uri ala mamacandara mamananai Uri ala mamacaya Uri ala mamacandara la kaya Uri ala mamacandara mamacaya Uri ala mamacaya No meio da adversidade o Senhor promete Que ele virá Ele destruirá e despedaçará O jugo que o inimigo colocou sobre ti Ele virá contra o seu inimigo E fará fugir por sete caminhos Porque o Senhor diz eu me faço forte A favor do meu povo A favor daquele que reclamar A meu nome Eu me farei forte e poderoso a seu favor Declara meu nome Sobre sua vida Sua família Declara sobre sua empresa Sobre seu negócio Eu estou contigo Eu despedaçarei O inimigo que quer te prender Eu romparei as barreiras Levante sua mão nesta manhã Oh, dedica Separa, consagra Consagra sua vida Consagra sua empresa Consagra seu negócio Ao Senhor Eu quero cantar coroamos Eu não quero cantar outra coisa Coroamos Eu quero cantar isso Continue louvando ao Senhor Eu não quero cantar outra coisa Eu não quero cantar outra coisa Eu não quero cantar outra coisa Ora comigo agora No fim Você tem uma opção Se dizer amém Você afirma e concorda com a oração Se ficar quieto Você anula a oração Igreja, ora comigo Diga Senhor Jesus Tu és O único libertador Tu és o Cordeiro de Deus Que tira meu pecado Que me transforma No seu filho Seu irmão Salvo Pelo sangue de Jesus Nesta manhã Eu me arrependo Por ter demorado Em te reconhecer Como Senhor dos senhores Rei dos reis Mas nesta manhã Eu me rendo a Ti Eu me quebranto Diante de Ti E digo Vem Jesus Perdoa meus pecados Seja meu Senhor Transforma minha vida Eu te quero Me recebe Jesus Por favor Se você crê Nesta oração Diga amém Por favor Se você fez Para a primeira vez Quem sabe Está voltando Jesus Depois de um tempo Afastado do Senhor Quero pedir Que você saia do seu lugar Venha até aqui Por favor Se você trouxe Uma visita Não force Esta visita Mas diga Eu irei com você Até a frente Se você quiser Receber Jesus Como Senhor e Salvador Por favor Não preocupe As pessoas vão pensar Sabe o que vão pensar? Vão pensar Glória a Deus Está recebendo Jesus Como Salvador Sai do seu lugar Por favor Venha até aqui Jesus Que tem misericórdia Da sua vida Tem alguém Por favor Isto Venha Venha Jesus te ama Querida Venha Mais alguém Por favor Tem mais pessoas Eu sei que tem Sai do seu lugar Isto Pode vir Querida Pode vir Chega mais perto Aqui Da sua Mata Da sua Mata Curia Mata Sanda Mata Curia Mata 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 No passado Você disse Eu não tenho Coragem De enfrentar O que o inimigo Tem feito Na minha vida Mas esta manhã O leão da tribo Do Judá Jesus o Cristo Ele disse Eu vou colocar No seu coração Coragem Para aclamar Pelo meu nome E meu nome Será forte E poderoso Em ti Os obstáculos Os inimigos Vão se retirar Vão temer O nome de Jesus E eu vou te transformar Eu vou te transformar Você será conhecido Como filha Do Altíssimo Como aquela Amada Por Jesus Mais alguém Mais alguém Que bom Vocês vieram Que bom Dá sua mão Para mim É muito importante É muito importante Dar este passo Muito importante Aleluia O que o inimigo Destruiu Só Jesus Pode salvar Só Jesus Pode curar E só Jesus Pode trazer vida Senhor Restaura O que foi roubado Restaura O que foi quebrado Restaura Senhor Esta vida Esta família Sejas tu Bendito Que tu seja Salvação De todas as coisas Todas as circunstâncias Em nome de Jesus Karamamashandai Aleluia Pode ficar aqui Pode ficar aqui Eu quero te dar Um livrinho Que vai te ajudar Bastante Tá bom Eu quero teu nome Para poder Abençoar Sua vida Ok Mas tem um povo Que quer te ver Dá uma olhadinha Para aquele povo Que te ama Coroa Eu quero te dar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto